Quanto tempo você precisa para perdoar quem precisa ser perdoado? Quanto tempo você precisa para entender que não existe vítima de nada? Quanto tempo você precisa para assumir as rédeas da tua vida e se tornar um co-criador, criar a sua realidade e não deixar a vida te levar? Quanto tempo você precisa para olhar pelaquela janela e dizer bom dia sol, bom dia chuva, eu amo viver? Quanto tempo você precisa para se libertar das mágoas, das angústias, do sofrimento? Quanto tempo você precisa para reconhecer quem precisa de reconhecimento? Quanto tempo você precisa para conversar com teu esposo, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe e dar atenção para os teus filhos? Quanto mais você se prende a esse sofrimento, mais sofrimento você está criando? Esse é o tempo. Quanto tempo você precisa? Responde aí agora. E aí